E aí gente, a pauta é mercado da bola, a pauta é zagueiro. O Grêmio irá perder alguns zagueiros no final desta temporada e terá que reformular o seu sistema defensivo. Bom, o Grêmio terá que contratar aí pelo menos dois, três zagueiros. Neste vídeo a gente vai para uma pauta interessante, que é os zagueiros. E temos um nome que para mim seria uma belíssima contratação. O problema é que ele tem contrato longo, um valor de mercado de 13 milhões de euros, ainda tem 27 anos, é ítalo-brasileiro, o que significa isso? Ele jogaria tanto pelo Brasil quanto pela seleção italiana. Na verdade, hoje ele joga pela seleção italiana, ou já jogou pela seleção italiana. Tem passagens pelo futebol italiano, por isso tem a dupla cidadania. Por isso é ítalo-brasileiro, bom zagueiro, 1,87m, seria titular absoluto. Indiscutível a contratação. A informação, ela vem da TV Bandeirantes. E a gente vai precisar falar sobre isso. Foi o Danielzinho, o Daniel Oliveira, que trouxe o nome dele. É depois da vinheta. Bom gente, o nome em questão é o de Luiz Felipe, zagueiro de 27 anos do Al-Tihad, na Arábia Saudita. Já temos outro problema. Ele está no Al-Tihad, multimilionário, petróleo, petrodólares, muito dinheiro, milhões e milhões. Um valor de mercado de 13 milhões de euros. O cara não é titular, esta é a parte boa. Ele hoje, ele não é titular, mas por conta de uma lesão, né? Ele teve uma lesão grave, assim que chegou. Disputou apenas uma partida na temporada atual. Volta só na próxima temporada. E só que custa caro. Salário, transferência, custa caríssimo. Porém, porém, existe uma possibilidade do Al-Tihad liberar ele. Encerrar o vínculo. Rescindir o contrato. Como aconteceu com o Alex Telles. No Al-Nacer. Algo parecido. Como aconteceu com o Michael. Por quê? Porque eles lá na Arábia Saudita, eles têm um limite. E parece que o Al-Tihad está mirando outros zagueiros para a próxima temporada. Estrangeiros. E aí precisaria liberar o Luiz Felipe. E parece que aceitaria liberar. Porque se fosse para contratar, zero condição. Ele tem um valor de mercado absurdo. Ele ainda tem 27 anos. E mesmo que o Al-Tihad aceite liberá-lo. Eu acho que dificilmente ele não terá mercado na própria Arábia Saudita e também na Europa ainda. Repito, ele tem 27 anos apenas. Ele é jogador cria do Ituano. Mas ele vai muito cedo. Vendido por 750 mil euros para Lazio. Aí ele tem Real Betis também na carreira. E agora está no Al-Tihad. Zagueiraço. Indiscutível. Zagueiro fenomenal. Muitos anos de Itália. Ele saiu daqui muito novinho. Lá em 16, quando o Grêmio ganhava a sua Copa do Brasil. Depois saiu da Lazio em 2022 para jogar na Espanha no Real Betis. Então já tem uma certa cancha na Europa. Muito novo. 27 anos, repito. Caríssimo. Cara, a informação é do Daniel. Obviamente que a gente respeita, né? Do Danielzinho, Oliveira, da Band. Mas eu acho que é dificílimo que o Grêmio consiga a contratação dele. Praticamente impossível. Se o Grêmio conseguir esta contratação. Aplausos. Porque ele chega jogando titular absoluto. Você contrataria o Luiz Felipe? Comenta aqui. Deixa o like. Um abraço. Valeu. Fuuu. Tchau.